Inteligência artificial, um tema muito, muito recente e talvez por isso mesmo, cercado de interrogações. Talvez fosse preciso um guia para saber lidar com isso, seja lá o que isso for. Pois bem, a renomada jornalista marabaense Lúcia Leão lança seu primeiro livro e o tema justamente é Inteligência Artificial, modo de usar. O lançamento será no Museu Municipal a partir das 16h30 desta sexta-feira durante uma tarde de compartilhamento de conhecimento e aprendizado sobre o tema. Formada em jornalismo e também em direito, Lúcia Leão trabalhou por 23 anos na Globo, foi editora dos três principais jornais da emissora. E com todo esse currículo, hoje para ela compartilhar experiências é fundamental. E a informação é poder, e compartilhar a informação é mais poder ainda. Você dar condições para que as pessoas tomem consciência dos fatos e que tomem decisões por elas mesmas é imprescindível na democracia e no mundo que a gente vive. A jornalista observa que o seu livro foi nascendo de acordo com as pesquisas que ela fazia sobre Inteligência Artificial, porque o assunto ainda é pouco trabalhado na mídia tradicional. À medida que eu fui estudando para o meu interesse próprio, eu fui descobrindo coisas que eu não via na mídia tradicional. Informações muito sérias e coisas muito perigosas, digamos assim, em relação à Inteligência Artificial. Eu falei, não, eu tenho que compartilhar isso. E eu me aprofundei tanto que quando eu vi eu tinha um livro. Um guia, na verdade. Meu livro é um guia para pessoas leigas como eu, porque eu não sou dessa área. Não sou de tecnologia da informação, não sei nada de algoritmo, não sei desenhar uma linguagem de computação, não sei nada disso, mas eu sei usar. E eu quero usar sabendo como usar, quais as implicações éticas, legais, morais de uso de ferramentas que fazem coisas incríveis, mas que fazem coisas também extremamente preocupantes. Lúcia Leão dá exemplos sobre os perigos da Inteligência Artificial. É importante que as pessoas saibam que a tecnologia pode fazer coisas absurdas. Pode colocar pessoas fora de um contexto, ou que seja por brincadeira, ou que seja por crime. Acho que todo mundo viu o que circulou na internet e virou meme o Silvio Santos na bancada do Jornal Nacional. O Silvio Santos lendo uma notícia do Jornal Nacional. Era a cara do Silvio Santos, a voz do Silvio Santos, mas não era o Silvio Santos. Era uma deepfake. Alguém foi lá, pegou a imagem e reproduziu a voz, porque tem aplicativo que replica a voz de qualquer pessoa. Basta dois segundos de uma voz para essa voz ser replicada. E a imagem é a mesma coisa. Você pode pegar uma foto ou um vídeo das redes sociais e colocar qualquer coisa na boca de qualquer pessoa. Então, por exemplo, isso é um modelo perfeito para um golpe personalizado, por exemplo. Pois é, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essas ferramentas para melhorar o seu dia a dia, ou se você quiser identificar as chamadas deepfakes, para não caírem golpes, então você tem um encontro marcado hoje à tarde com a jornalista Lúcia Leão no Museu Municipal. Então, vamos lá.